A roceteira do Brasil! Vai! E uma louca deu, deixa de besteira, nunca cê tá aqui do meu Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pózinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pózinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Toma! Com jeitinho! Toma, toma! No talentinho! Toma! Com jeitinho! Ai vida! Com jeitinho! Toma, toma! Com jeitinho! Toma, toma! No talentinho! Com jeitinho! Toma! No talentinho! Toma, toma! Com jeitinho! Aumenta o paredão! No talentinho! Toma, toma! Com jeitinho! Toma! No talentinho! Toma, toma! Com jeitinho! Toma, toma! Toma, toma! Com jeitinho! Toma de cá! No talentinho! A bregadeira envolvente da Bahia e do Brasil Apesar do esposo do paredão Vai que vai! 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 Vai Já de besteira não quer ser daqui do meu Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhão Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela E te boto o talentinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela E te boto o talentinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Ai vida Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Aumenta o paredão Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Toma, com jeitinho Toma, toma Com jeitinho Tompática, talentinho Boyzinho, o rei da brigadeira Pra bater o paredão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que talendo, que talendo, que talendo Vai